Olá amigos do OlharTV.com, obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos dá aí quase 600 mil acessos de audiência nesses 4 anos no ar, trazendo pra você a melhor programação, as melhores informações, né? O que de melhor acontece na sua cidade, é claro, você acompanha aqui no OlharTV.com. Pra você que está acompanhando a região metropolitana do Rio Grande do Sul, né? Nossa grande Porto Alegre aí, vamos direto pra Alvorada lá, onde aconteceu no dia de hoje a intervenção da Polícia Civil, né? Comandato de busca e apreensão na cidade de Alvorada. E é claro, você sempre acompanhando aqui no nosso OlharTV lá do Bom de Alvorada, hoje trazendo essas informações pra vocês aí, né? E quem nos conta direto, a gente vai com o link direto lá pra Prefeitura Municipal de Alvorada, onde está o Prefeito Carlos Brum, vai dizer pra nós aí, né? Como é que ele está vendo toda essa ação da Polícia Civil aqui na cidade de Alvorada, tá certo? Alô, Prefeito Carlos Brum, direto da Prefeitura aí, a voz é sua agora. Nós queremos tranquilizar a comunidade de Alvorada em relação a essas denúncias que estão havendo contra o município. Nós aqui primamos pela lisura, nas licitações, nos contratos, nas compras, nós procuramos passar a orientação para os nossos diretores, nossos secretários, pra que seja feito tudo dentro da lei, os processos todos. Então nós estamos tranquilos em relação a essas denúncias que estão havendo aí, da Polícia Civil, do Ministério Público, eles estiveram aqui na Prefeitura, buscaram documentos, como fizeram também em outras sete cidades do Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma empresa de propaganda que está sendo investigada, e eles estão colhendo informações também junto às prefeituras, que tem essa empresa, que foi licitada, ganhou uma licitação, ganhou uma concorrência, tem essa empresa como a sua empresa de publicidade. Então eu quero só deixar tranquilo a nossa comunidade de Alvorada, eu acho que a Polícia Civil, eu acho que o Ministério Público, eles têm o direito de fazer essas investigações, se há alguma denúncia, tem que investigar mesmo, não há problema nenhum, nós somos a favor disso, e cabe a nós responder todos os esquisitos, responder os questionamentos, e colocar tudo, vamos por assim, como se diz, na gira, em pratos limpos. Ou seja, nós temos que dar as nossas respostas em relação ao que for questionado nesse inquérito. Mas de pronto, já devo dizer aqui a todos, estamos tranquilos, as informações que estão sendo repassadas pela imprensa nem sempre são informações corretas, por exemplo, deram o valor que foi contratado o J-Quest, no mínimo cinco vezes superior ao valor que nós realmente contratamos, seis vezes o valor, não sei onde é que surgiu esses números, esses dados que foram repassados pela investigação à imprensa, mas tudo isso será motivo de esclarecimento por parte da Prefeitura Municipal. Então estamos tranquilos em relação a essas questões, porque a nossa meta aqui, e a nossa linha aqui, é fazer tudo dentro da lei. Essa é a nossa mensagem à comunidade Alvorada. Um abraço, muito obrigado a todos. Muito bem, você acompanha o direto da Prefeitura de Alvorada, o prefeito João Carlos Brum, que falou lá do seu gabinete, dando o seu parecer, o que ele acha dessa ação da Polícia Civil aqui na cidade de Alvorada, está certo? Continue ligando a nossa programação, olhartv.com, seu canal de TV na internet. Olhartv.com, o seu canal de TV na internet.